Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Brasil é referência mundial no combate à desigualdade no desenvolvimento sustentável. Lançado o plano de defesa agropecuária que vai diminuir a burocracia e fortalecer o agronegócio brasileiro. Campanha de vacinação contra a gripe pretende imunizar mais de 40 milhões de pessoas. O Notícias da Semana começa agora. Lançado o plano de defesa agropecuário. Ações vão atender do pequeno ao grande produtor. A atividade é responsável por 22% das riquezas do país e por 30% de tudo o que é exportado. A modernização e desburocratização do setor é o primeiro ponto do plano de defesa agropecuária, PDA, que prevê reduzir em até 70% o tempo entre a solicitação de registro de um estabelecimento ou produto até a análise final dele. Nós queremos promover uma verdadeira revolução nos procedimentos de fiscalização e certificação da produção agropecuária brasileira. E repito, vai beneficiar pequenos, médios e grandes. Outros pontos do plano de defesa agropecuária são o marco regulatório para atualizar a legislação do setor, suporte estratégico que, entre outras medidas, cria áreas responsáveis por inteligência, avaliação e análise de riscos que reduz custos em até 300%, sustentabilidade econômica da defesa agropecuária e metas de qualidade, como instalação de laboratórios modernos para investigação sobre doenças e pragas e fiscalização pela internet. Ainda dentro da meta de melhoria da qualidade está o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. A meta do governo é erradicar a doença em todo o país ainda este ano. Quando estamos fazendo 120 anos da primeiro foco de aftosa no Brasil, este ano faz 120 anos e nós chegaremos livre da febre aftosa com vacinação, com 100% do território nacional, incluindo até o mês de agosto o estado do Amapá, o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Para conhecer o dia a dia numa pequena propriedade, nós fomos até a fazenda do Seu Olavo, em Padre Bernardo, em Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília. Ele cria 60 cabeças de gado para corte e produção de leite. A presidenta de Mourossef também regulamentou uma lei que interfere diretamente na vida de produtores como o Seu Olavo, que é a que estabelece o uso de medicamentos genéricos veterinários no país. Para vacinar 60 cabeças de gado aqui da fazenda, o Seu Olavo vai gastar cerca de R$ 400. Isso sem falar em outros custos, quando, por exemplo, algum desses animais fica doente e ele precisa gastar mais dinheiro com medicamentos. No fim do mês, a hora que você soma, põe na ponta do lápis, esse R$ 20,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 600,00, então no final pesa muito. O governo estima que os remédios genéricos para animais possam custar até 70% a menos em relação aos não genéricos. A expectativa é que esses medicamentos cheguem ao mercado dentro de um ano. A presidenta Dilma Rousseff também regulamentou a criação da região de Matopiba, que reúne os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que prevê investimentos para o desenvolvimento sustentável da agropecuária nesses estados. Raramente um país das nossas dimensões e com a nossa característica e do nosso padrão de produção agrícola tem uma fronteira, uma nova fronteira. A nova fronteira é de fato uma incorporação tecnológica, não só pela quantidade de terras, mas pelo padrão que nós seremos capazes de introduzir nessa região. Reflorestar a Mata Atlântica. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai investir 20 milhões de reais em projetos para recuperar essa vegetação. A Mata Atlântica é a casa de uma grande variedade de animais e plantas, incluindo a árvore que deu nome ao país, o pau-brasil. Antes de ser devastado, o bioma cobria a costa brasileira desde o estado do Rio Grande do Norte até a região sul. É nessa área que vive hoje a grande maioria da população brasileira, enquanto que da mata original restaram apenas 10%. Para ajudar a mudar este cenário, o BNDES lançou nesta terça-feira o apoio à recuperação da vegetação nativa brasileira. O bioma da Mata Atlântica é o primeiro foco da nova linha de apoio do BNDES, voltado para a recuperação ecológica. A ideia é que projetos envolvendo reflorestamento recebam apoio financeiro do banco e que as espécies nativas voltem a existir em espaços naturais. Nos próximos anos, o apoio poderá ser estendido para outros biomas, como o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. Serão 20 milhões de reais da linha BNDES Restauração Ecológica, que vão financiar projetos de estados, municípios e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como ONGs e fundações do setor ambiental. As áreas recuperadas podem estar em unidades de conservação, reservas particulares voluntárias, áreas de reserva em assentamentos da reforma agrária, territórios quilombolas, terras indígenas e áreas de preservação permanente. Podem ter entre 200 e 400 hectares e não precisam ser contínuas. Um dos critérios, em termos de pontuação, que são considerados para você avaliar esses projetos é a questão de recuperação de áreas mananciais. Dada a questão da crise hídrica, por isso ser um elemento importante, isso também tem uma pontuação específica para isso. E, obviamente, projetos que considerem essa questão serão bem avaliados, obviamente, também dependendo dos demais critérios que compõem esse conjunto. Outro critério levado em conta na seleção dos projetos é a recuperação de áreas sensíveis, como topos de morros e encostas. A recuperação da Mata Atlântica incide no controle do clima e ajuda a evitar desastres como inundações e desmoronamentos, além de estimular o setor econômico da recuperação florestal. O que nós queremos? Desenvolver a cadeia econômica e tecnológica associada à restauração, reduzir os custos de restauração no país, gerar uma alternativa de emprego e mais do que isso, recuperar a Mata Atlântica, que é tão estratégica para o país, não só do ponto de vista da biodiversidade, mas, principalmente, vamos lembrar que 85% da população brasileira vive em cidades e uma parte expressiva exatamente no litoral. E o litoral é onde você teve a maior devastação da Mata Atlântica. Então, parte dos serviços ambientais que nós, na cidade, consumimos, oferta de água, qualidade do ar, há um conjunto de coisas, de serviços ambientais, que influenciam a nossa qualidade de vida. Podem receber os recursos, atividades como aquisição de insumos, sementes, mudas, viveiros, além de máquinas, mão de obra e pesquisas. O edital fica aberto até o dia 3 de julho deste ano. Mais informações na internet, no site do BNDES. E durante a quinta-feira foi aprovada na Câmara dos Deputados medida que modifica as regras de acesso aos benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Vamos ver como ficou. Em relação ao seguro-desemprego, a proposta prevê que, para o primeiro pedido, o cidadão precisará comprovar que estava empregado em pelo menos 12 meses, nos 18 meses anteriores à data da demissão. No segundo pedido, é preciso provar o recebimento de nove salários nos 12 meses anteriores à dispensa. E, a partir da terceira solicitação, a regra continua a mesma da norma atual, comprovar ter trabalhado com carteira assinada nos seis meses anteriores à demissão. Já o abono salarial será pago ao empregado que comprovar vínculo formal de no mínimo 90 dias no ano anterior ao do pagamento. Além disso, o benefício passa a ser proporcional, da mesma forma que é o 13º salário. Para o seguro-defeso, o texto exige a comprovação de um ano de exercício da atividade de pescador. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a aprovação da medida foi uma vitória de toda a sociedade. Segundo ele, as medidas aprovadas, junto a outras propostas, que ainda vão ser analisadas, como o projeto que reduz a desoneração da folha de pagamento, são essenciais para a retomada do crescimento. É uma vitória de toda a sociedade, porque essa medida trabalha alguns pontos do próprio mercado de trabalho e as outras medidas têm um efeito positivo sobre o equilíbrio fiscal. Então, acho que as votações transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamento do Congresso, onde necessário, e vamos alcançar os objetivos para a gente poder começar essa agenda além do ajuste. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro, até o dia 18 de abril, foram registrados quase 750 mil casos de dengue no país. Um aumento de 234% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em relação a 2013, houve uma redução de 48% no número de casos. Em 2015, a região sudeste teve maior incidência da doença, quase 500 mil notificações, seguida pelas regiões nordeste e centro-oeste. As regiões sul e norte tiveram os menores números. Água parada favorece a reprodução do Aedes aegypti, transmissor da dengue. E a única forma de prevenir a doença é acabar com o mosquito, eliminando os criadouros, trabalho que depende de todos. Esta unidade básica de saúde em Guarulhos, São Paulo, tem cerca de 16 mil pacientes cadastrados. Quase 10% dessa população já teve o diagnóstico de dengue confirmado. Nas ruas, dá para encontrar vários locais onde o mosquito pode procriar. E é da picada do Aedes aegypti que a pessoa contrai a doença. Essa dona de casa estava com sinais de dengue. Dor de cabeça, febre e o corpo todo doendo. Muitas crianças também podem contrair a doença. Foi o caso da Kevlin, de 7 anos. Desde janeiro, é comum a recepção da OBS ficar assim, lotada. A maioria dos pacientes está com suspeita de dengue ou já foi confirmada com a doença e faz acompanhamento. Até a estrutura da unidade foi adaptada para tentar agilizar o atendimento. Nessa sala, é feita a coleta de exames de sangue, a contagem de plaquetas, leucócitos e hematócritos que ajudam a definir os próximos passos no tratamento. E nessa parte de trás da OBS, foi instalada essa tenda onde os pacientes recebem medicamento e soro promovendo a hidratação e diminuindo as chances de aumentar a gravidade da doença. Não existem medicamentos específicos para combater a doença. O controle da dengue está centrado na erradicação do mosquito eliminando os possíveis criadouros. Por isso, toda pessoa com suspeita de dengue deve procurar um serviço de saúde, fazer repouso e ingerir bastante líquido. O que o paciente com suspeita de dengue pode fazer? Tomar bastante líquido. Essa é uma medida que salva vidas. É fundamental que ele, inclusive, force a ingestão de água e monitore, inclusive, a cor de sua urina. A urina estando clarinha, é sinal que ele está hidratado. Enquanto ele não busca a unidade de saúde, ele deve tomar bastante líquido. Os sintomas da doença costumam aparecer a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito. Em muitos casos, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça, perda de apetite e manchas na pele. No caso da dengue hemorrágica, que é a considerada mais grave, o doente também pode apresentar vômitos, pele pálida, fria e úmida e dificuldade de respirar. A dengue é uma doença só, mas que tem quatro vírus que podem determinar no cidadão, ao longo de sua vida, quatro infecções pela doença. Você pode adoecer quatro vezes de dengue. Caso você seja infectado por um determinado vírus, você fica imune para esse vírus a vida inteira, mas sujeito a ter outras três infecções. Um dos fatores de risco associado a formas graves da doença é quando você tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue, que pode vir de uma forma mais grave e levar o paciente a ter formas hemorrágicas e de forma mais grave da doença. Começou nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe. 54 milhões de doses da vacina foram enviadas para os postos de saúde do SUS em todo o país. A meta é imunizar 40 milhões de brasileiros. Já no primeiro dia da campanha de vacinação, foi grande o movimento nesse posto de saúde em Brasília, todos querendo fugir da gripe. Todo ano eu estou. Estou tranquilo, né? Não peguei mais gripe, não. Vale a pena. É muito bom. Além de pessoas acima dos 60 anos, a campanha também é voltada para crianças de seis meses a menores de cinco anos. O Miguel, de três, nem reclamou do furinho da agulha. Vale a pena tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu gosto. A mãe do Miguel conta que leva o filho todos os anos para a vacinação e vê o resultado na saúde dele. Todo ano, desde que ele nasceu, eu venho aqui e faço questão de vir no primeiro dia para ser imunizado, porque é importante que ele tenha a prevenção das gripes, para não ficar sempre pegando resfriado. E ele nunca fica resfriado. É muito raro ele ficar. Ele passa o ano inteirinho sem uma gripe. Além de idosos e crianças, também fazem parte do público-alvo da campanha, gestantes, mulheres que tiverem neném há pouco tempo, população indígena, profissionais de saúde, população carcerária e pessoas com alguma doença crônica, como diabetes, por exemplo. A proteção vem antes da chegada da estação mais fria do ano. O inverno começa em junho e, com ele, aumenta o risco da gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir em até 45% as internações por causa de pneumonia, e em até 75% o número de mortes por causa das complicações da gripe. A gente chama a população para que venha o quanto antes vacinar, porque você vacina e demora um período para estar protegido, né? Então demora de 7 a 10 dias para que você desenvolva a resposta que te protege. E os vírus já estão circulando na comunidade. E mesmo que a vacina cause incômodo, os efeitos colaterais passam rápido, segundo a enfermeira. Quando os efeitos aparecem, é alguma dor local, né? Uma certa vermelhidão, mas é alto ou limitado. Tem começo, meio e fim. Ele é, geralmente, no dia seguinte à vacinação. Os benefícios da vacina, eles superam os efeitos colaterais possíveis que algumas pessoas apresentam. Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos contratos pelo FIES, Programa que financia cursos para estudantes matriculados no ensino superior. Para muitos, é uma oportunidade de continuar os estudos. É o caso da Mercês Cardoso, que cursa administração em uma faculdade particular em Brasília. Fazer um curso superior e construir uma carreira. Essa foi a motivação de Mercês Cardoso ao deixar a família no interior de Minas Gerais e vir para Brasília. Eu vim de Minas há cinco anos atrás, exatamente por lá não ter muita opção de estudo, trabalho, essas coisas, porque a cidade de interior é pequenininha. Aí eu optei, saí de casa, morar sem os pais, não é nada fácil. A estudante de administração é um dos beneficiados do FIES, programa do Ministério da Educação que concede financiamentos a alunos matriculados em cursos superiores. Até hoje, se fosse para eu começar sem o FIES, eu não teria condições. Estaria até hoje parada. Então, o FIES para mim, nossa, foi tudo. No último ano da faculdade, a estudante de 23 anos está cheia de expectativa para começar a carreira. Eu fui cada vez mais apaixonando pelo curso. Hoje eu gosto demais de administração, aprendi muito. E o meu sonho mesmo é conseguir trabalhar fechado na área, ou ter o meu negócio próprio, administrar a minha própria empresa. Esses são os meus sonhos. Já sonho com isso, é acordada. Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, acumula quase 2 milhões de contratos. Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos financiamentos, um investimento de 2 bilhões e meio de reais. Os cursos de Engenharia, Direito e Enfermagem foram os mais procurados. O Brasil é referência mundial no combate à desigualdade e no desenvolvimento sustentável. É o que mostra a Fundação das Nações Unidas. Esta semana, representantes da Fundação estiveram reunidos com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff durou mais de uma hora. As representantes da Fundação das Nações Unidas e o coordenador da ONU no Brasil, Jorge Chediak, trataram, entre outros assuntos, dos avanços brasileiros no cumprimento dos oito objetivos do milênio, estabelecidos em 2000 para serem alcançados até este ano. De acordo com a Fundação das Nações Unidas, o Brasil está entre os dez países que mais cumpriram as metas, com destaque para a erradicação da fome, redução da mortalidade infantil e materna e promoção da igualdade de gênero. Sobre o respeito ao meio ambiente, o Brasil é considerado um exemplo no estímulo ao desenvolvimento sustentável por ações como a adição de etanol à gasolina. E nesta sexta-feira foi comemorado em todo o mundo os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia para lembrar a data. 21 tiros de canhão marcaram o início da comemoração em Brasília dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A tropa desfilou em continência à presidenta Dilma Rousseff e em homenagem aos ex-combatentes convidados para a cerimônia no Palácio do Planalto. A presidenta cumprimentou e entregou medalhas aos pracinhas, que receberam emocionados o reconhecimento do governo federal. Um deles, o major João Rodrigues Firo, de 92 anos, participou do primeiro grupo de aviação de caça enviado à Itália. Eu acho que tive uma vitória total. Sofrimos muito realmente, mas valeu a pena, viu? Experiência que ganhamos. Eu com 19 anos eu tinha experiência de guerra, né? Vim para o Brasil de volta com 21 anos, uma experiência lá em cima, no céu. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que os valores de hoje continuam os mesmos pelos quais os pracinhas lutaram, com a busca permanente de um mundo regido por normas e instituições democráticas, onde prevaleça a tolerância. Ela destacou a coragem dos 25 mil militares brasileiros que ajudaram a colocar um ponto final na guerra. Ao lutarem contra a intolerância, a opressão, a discriminação, a violência que recaía sobre pessoas inocentes por parte do eixo, nossos pracinhas ajudaram a plantar as sementes de um mundo mais livre e democrático. Dar à união mais poder na hora de tomar decisões na área de segurança pública. Para isso, o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que esteve na Câmara dos Deputados para debater o assunto. Nós temos várias propostas legislativas que estão aqui em curso e outras que serão apresentadas. Uma delas, que nós apresentaremos em curto espaço de tempo, é uma proposta de mudança constitucional que dará um papel mais ativo à união na segurança pública. A ideia é que a união possa, o que hoje não pode, legislar sobre segurança pública em sentido estrito e que segurança pública seja uma atividade comum de união, estados e municípios. Ou seja, hoje a união atua apenas naquilo que a Polícia Federal e a Rodoviária Federal podem e articulam os estados. Nós queremos que a união tenha um protagonismo, que os estados tenham um protagonismo, que o município tenha protagonismo. Então, a nossa ideia é propor uma mudança constitucional que dê maior protagonismo à união. A Petrobras recebeu nos Estados Unidos um prêmio que reconhece as tecnologias desenvolvidas para a produção de petróleo e gás natural na camada do pré-sal, no litoral brasileiro. É a terceira vez que a Petrobras recebe esta premiação internacional, a mais importante que uma empresa que extrai petróleo em alto mar pode receber. A diretora de exploração e produção da Petrobras, Solange Guedes, recebeu o prêmio e falou sobre os desafios da exploração do petróleo do pré-sal, que em apenas oito anos do anúncio da descoberta, já responde por 20% de toda a produção da empresa no Brasil. A diretora também destacou a preocupação com o meio ambiente das técnicas utilizadas na extração do petróleo do pré-sal. Em uma delas, por exemplo, todo o gás carbônico gerado no processo é reutilizado, o que aumenta a extração do combustível, reduz custos e evita que um milhão de toneladas de gás carbônico sejam lançadas no ar. A alta concentração desse gás na atmosfera pode provocar mudanças climáticas e até doenças. Outra tecnologia que faz parte do conjunto reconhecido pelo prêmio é o RISER flexível de profundidade. Uma tubulação instalada a mais de 2 mil metros do nível do mar, capaz de suportar alta pressão e condições ambientais difíceis. O método de teste para a tecnologia virou norma internacional. A completação inteligente é outra inovação da Petrobras, que se baseia em sensores que medem em tempo real, temperatura, pressão e volume de petróleo e gás retirados dos poços. Dessa maneira, a produção fica mais eficiente e segura. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Se inscreve no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma